Na hora de viajar e deixar os pets aos cuidados de outra pessoa, dá aquele aperto no coração de imaginar o bichinho sozinho, entediado, não dá? Pra esses aí, não. Enquanto os tutores viajam ou trabalham, olha a bagunça que essa turma faz em um hotel pra cachorros, com direito a piscina e tudo. Esse é um serviço cada vez mais procurado, segundo a dona do estabelecimento, a veterinária Vanessa Marigny. Tem brincadeira de piscina de bolinha, piscina normal também, tem interação com os monitores que ficam o tempo todo com eles, eles tomam sol, tem a parte de sombra, e assim, é 100% solto. Eles ficam à vontade passeando tanto no hotel quanto na escolinha. O hotel funciona por diárias e o bichinho pode ficar quanto tempo a família precisar. Agora, e quem não vai sair de Jundiaí, mas fica muito tempo ausente durante o dia? Aí, pra isso, existe a creche para cachorros, o chamado day care. Os pets passam o dia como crianças na escolinha mesmo, brincando, na companhia de outros amigos, e depois vão embora pra casa. A creche, eles passam o dia aqui na clínica, no horário comercial da clínica, de segunda a sexta, e aí eles brincam, tem interação com os outros amiguinhos e vão embora pra casa no final do dia. O hotel já é diferente, eles passam o dia todo aqui e dormem no hotel. Pra ambos os serviços, é necessário que os pets estejam com a carteira de vacinação em dia, e medicados contra pulgas, carrapatos e vermes. Caso o tutor opte pelo hotel, também se orienta que o bichinho vá acompanhado de seus pertences, como cama, brinquedos, pratos e uma roupa com o cheiro do tutor pra ele ficar tranquilo. Acredite, ele vai se divertir. Acredite.